Vários Romeiros passaram pelo Santuário de Nossa Senhora da Abadia em Romaria. Amigos e familiares de várias cidades, os fiéis vêm para agradecer e pedir bênçãos. Confira agora com a repórter Abigail Souza como foi a movimentação neste 15 de agosto. Muito longe para agradecer a Nossa Senhora por me proteger. Senhora da Abadia, Santa Milagrosa, olhai por esse povo. Há 148 anos, Romaria recebe milhares e milhares de devotos à Nossa Senhora da Abadia em demonstração de fé ou pagando a sua promessa por alguma dádiva recebida. É uma fé muito grande que a gente tem, inclusive para minha mãe e minha tia. E a gente vem já com o intuito de pagar alguma promessa e uma instância longa, mas porém, com a cansativa, não precisa para ela que é idosa, mas a gente vem com muita fé. A família inteira veio hoje. A gente já devolta há muitos anos no Santa Abadia. A gente veio aqui prestear ela hoje, num dia muito especial, que hoje é o dia dela. O Cleodis com a família veio diretamente de Araguari neste 15 de agosto em devoção à Nossa Senhora da Abadia. Sim, vim cumpri a promessa de todos os anos que a gente vem. Eu e minha família, minha sogra, minha cunhada e meu marido. Qual foi a dádiva recebida para vocês virem pagar essa promessa? Foi várias, mas a última foi a dele, a cirurgia dele, que ele fez uma cirurgia muito importante. Qual é o seu nome? Antônio. Antônio, fala para a gente desse momento difícil de saúde que você passou e Nossa Senhora te deu essa força. É uma dádiva que a gente teve, né? A gente não tem nem palavras para agradecer, porque foi um câncer que eu adquiri aí, e graças a Deus, graças a Nossa Senhora aí, eu estou curado. Vim de perdido, subi a escada de joelho, eu tenho o joelho estourado, mas graças a Deus, com milagre, eu dei conta de subir. Todo ano eu venho, eu vim de barraca. Aí depois que eu casei, eu parei de vir de barraca, mas nós vinhamos tudo no dia 9 para cá de barraca. Agora depois que eu casei, eu parei, vim só no dia mesmo. Mas todo ano, se Deus quiser, eu estou o quê? Vida dolorosa Dia 15 de agosto, na festa de Romaria Os Romeiros todos louvam a Senhora da Badia Essa santa, milagrosa, protetora dos fiéis Todos vão pagar promessas e ajoelhas aos seus pés Aos seus pés Já faz alguns anos Que eu fui curado Eu era um enfermo Já desenganado Mas a minha santa Me curou um dia Hoje sou devoto Da Senhora da Badia Dia 15 de agosto, na festa de Romaria Os Romeiros todos louvam a Senhora da Badia Essa santa, milagrosa, protetora dos fiéis Todos vão pagar promessas e ajoelhas aos seus pés Aos seus pés Aos seus pés Aos seus pés